Me Desculpa Nem tão pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo de sós que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora eu não beijei ninguém É que a noite passou e eu nem me diverti, nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei, mas não me segurei, resolvi te ligar Pelo todo a minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar que eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Compagina nos corações Me Desculpa Algumas palavras que às vezes machucam Digo que eu não deveria dizer É que ontem morri de ciúme, senti o cheiro de outro perfume que não era o seu Nem tão pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo de sós que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora eu não beijei ninguém É que a noite passou e eu nem me diverti, nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei, mas não me segurei, resolvi te ligar Pelo todo a minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar que eu prometo que agora vai ser diferente Já são três da manhã Sei que até jurei, mas não me segurei, resolvi te ligar Pelo todo a minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar que eu prometo que agora vai ser diferente Já são três da manhã Sei que até jurei, mas não me segurei, resolvi te ligar Pelo todo a minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar que eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Dá outra chance aí pra gente Dá outra chance aí pra gente